Fui lá brigar por um sonho, desabafa Davi sobre sua trajetória no BBB 24. Em participação no Mais Você, com Ana Maria Braga, campeão relembrou seu principal objetivo para encarar o reality, assista. Davi foi consagrado o grande campeão do Big Brother Brasil 2024. O baiano recebeu 60,52% dos 259, 9907, 556 milhões de votos totais e se tornou o vencedor da disputa, faturando 2.920 reais. 00000, o maior prêmio da história do reality da Globo, além de ganhar um novo Chevrolet Trailblazer, uma SUV avaliado em cerca de 370 mil reais. Davi já havia conquistado 120 mil reais ao longo da temporada em ações de patrocinadores e provas do reality. Além disso, o baiano conseguiu uma picape no valor de 281,9 mil reais, bem como um videogame e um celular. Para comprar eletrodomésticos, ele ganhou 5 mil reais e mais 5 mil reais para gastar em delivery, totalizando mais de 400 mil reais em prêmios. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Durante participação no Mais Você nesta quarta-feira, 17, o grande campeão conversou com Ana Maria Braga sobre destaques no reality. Nunca pensei em estar vivendo esse momento. Algo sobrenatural estar de frente com Ana Maria Braga. Foi uma noite de muitas emoções. Dormi 30 minutos no hotel, falou. Entrei com o objetivo de ser um doutor, dar orgulho para minha mãe, sempre quis isso desde pequeno. Não tive a oportunidade de concluir o ensino médio. Fui lá brigar por um sonho, algo que sempre quis. Tive que parar de estudar para poder trabalhar e sustentar em casa. Tive que abrir mão do estudo, recordou o baiano. Quando entrei, falei que ia levar o prêmio, como a pessoa que eu sou, alegre, divertido, parceiro. Sempre fui uma pessoa alegre. Não foi fácil, tiveram muitos momentos que vão marcar a minha vida, avaliou Davi sobre sua trajetória no programa.